Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a nossa live, aqui o deputado federal André Janones falando direto de Brasília para todo o Brasil com mais um boletim, a gente tem chamado assim um boletim aqui informativo a respeito do auxílio emergencial nessa véspera aí do dia que está previsto para sair a decisão sobre o valor do auxílio emergencial se vai ficar em 600 reais ou se vai ter algum tipo de redução e aí eu tenho aqui algumas novidades para falar para vocês primeiro só é relacionado a nossa mobilização está tendo uma certa dificuldade aí algumas pessoas estão usando uma hashtag ao invés de outras a gente vai definir uma única aqui para que a gente possa ser destacado lá a nossa mensagem chegar até onde deve chegar mostrar o nosso poder de mobilização e só uma informação muito relevante o presidente da república disse em um evento que ele participou da Associação Nacional dos Bares e Restaurantes ele disse que deve ser realmente anunciado esse novo valor do auxílio ou a manutenção dos 600 é o que a gente espera no dia de amanhã então a resposta sairá nessa sexta-feira isso foram as palavras do presidente da república de que a resposta deverá sair na sexta-feira só fazer uma ressalva aqui pode ser que eles desmarquem e é importante eu frisar isso aqui porque as pessoas às vezes cobram isso é bacana, tem que cobrar mesmo mas tem que saber de quem cobrar então a gente repassa aqui as informações que vêm deles as informações oficiais eu como deputado a gente tem algum acesso alguma facilidade em buscar essas informações então eu repasso aqui para vocês mas o presidente ele não tem que obedecer a agenda ele é o presidente da república ele pode prorrogar isso mais para frente ele pode decidir aí na segunda-feira não dá para prorrogar demais porque se eu não me engano terça-feira já é primeiro não é isso? então não dá para prorrogar demais porque o auxílio está previsto só até agosto então não pode passar do dia 31 desse mês para definir como que vai ficar o mês de setembro mas até aqui, repito está previsto o anúncio para amanhã e eu vou continuar aqui em Brasília não vou para Minas Gerais esse final de semana vou continuar aqui em Brasília de plantão 24 horas, tá bom? então é amanhã o grande dia está previsto para amanhã o grande dia onde a gente vai finalmente saber se vai ser 200 reais, 300 reais ou 600 reais passar logo essa ansiedade porque eu vejo aqui pelas redes sociais que as pessoas que realmente precisam desse dinheiro para pagar suas contas mas principalmente para comprar alimentos e as pesquisas mostram que a grande maioria tem utilizado para comprar alimento que essas pessoas estão muito ansiosas então a primeira informação aqui da live o presidente da república confirmou que deve anunciar amanhã o valor do auxílio emergencial vou falar aqui também sobre uma coisa que eu acho que vocês devem estar percebendo aí também mas eu quero frisar pessoal, vocês estão reparando que ninguém está falando nesse assunto? olha, eu vou deixar a modéstia de lado para dizer aqui para vocês nessa live que se não fosse o trabalho que nós estamos realizando talvez quase ninguém no Brasil saberia que a gente está aí prestes a ter esse anúncio do valor do auxílio uma questão que envolve todo o Brasil o auxílio beneficia aí direto e indiretamente 126 milhões de pessoas são 60 milhões de beneficiários é a coisa que mais o povo brasileiro está ansioso para saber se o auxílio vai ser prorrogado o que vai ser prorrogado vai se vai ser mantido em 600 reais se vai reduzir mas ninguém fala nesse assunto então eu quero convidar você que está me assistindo a mobilizar eles vão ter que escutar a nossa voz e eu estou aqui para ser a sua voz para ser a voz do povo mas a força ela vem de vocês então você que está me assistindo já peço a você que compartilhe essa live você que todo dia me pergunta André, como que eu posso ajudar? a gente está numa pandemia por que você não convoca uma manifestação para ir para as ruas? a gente não pode convocar manifestação nesse momento mas de forma virtual a gente pode e deve agir a gente tem um presidente que é adepto das redes sociais que usa Facebook, que usa Instagram que faz live então a gente sabe que essa mensagem chega até ele até o Ministério da Economia até quem tem que chegar por isso eu peço para você que está me assistindo a sua contribuição é sentar o dedo aí clicar no botãozinho de compartilhar e explodir essa live por todo o Brasil André, mas você é deputado federal? será que é só compartilhar vídeo? não nós já falamos no Ministério da Economia já encaminhei as propostas lembrando que foi o presidente da república quem pediu que nós encaminhássemos as nossas sugestões e nós fizemos isso ele pediu que eu apresentasse uma fonte de recursos para que ele pudesse manter o auxílio em 600 reais eu apresentei não uma mas sete fontes de recursos que são muito mais do que suficientes para manter o auxílio no valor de 600 reais então essas propostas já estão lá mais um assunto aqui também extremamente relevante relacionado ao Bolsa Família pessoal, eu coloquei aqui no título dessa live a questão do Bolsa Família porque eu não tenho noção de quantas mensagens eu recebi de pessoas desesperadas me pedindo ajuda e dizendo que o Bolsa Família delas foi bloqueado e isso que é bacana desse canal de comunicação aqui das redes sociais porque eu não estava sabendo desse problema e de repente vocês começaram com uma avalanche de comentário André Jornandes meu Bolsa Família foi bloqueado me ajuda o que está acontecendo eu não vou mentir para vocês eu não sabia desse problema eu fiquei sabendo através repito dessa avalanche de comentários que vocês deixaram aqui então dizer para vocês que no dia de hoje eu já fiz contato com a diretoria da Caixa Econômica Federal eles já me encaminharam um posicionamento amanhã eu juntamente com a minha equipe com a nossa assessoria vamos fazer o contato se precisar até mesmo de forma pessoal no Ministério da Cidadania repito vou estar aqui em Brasília não vou voltar para o meu estado nesse final de semana vou trabalhar se precisar trabalho amanhã trabalho sábado trabalho domingo mas eu vou buscar essas respostas e vou trazer para vocês eu coloquei no título da live aqui justamente para acalmar vocês acalmar não vocês só vão acalmar quando resolver o problema mas para dizer para vocês que já chegou até mim o problema e que eu já estou buscando a resposta para esse problema André mas essa resposta vai resolver? aí repito aquilo que eu falei a minha função como deputado é a legislar criar a lei eu já propus um monte fiscalizar e quem me conhece sabe do trabalho que eu desempenho como fiscal do povo coloca o colete rouba o estado de Minas Gerais inteiro já desmascarei esquema de corrupção já denunciei já invadi prefeitura para pegar prefeito roubando enfim meu trabalho de fiscalização eu faço e o terceiro é representar vocês é isso que eu vou fazer buscar as respostas na Caixa Econômica Federal no Ministério da Cidadania na data prévia se essas respostas não agradar a vocês se não resolver essa parte aí fica por conta do poder executivo que é quem executa mas eu estou aqui como fiscal de vocês para ir atrás e buscar uma solução tá bom? e aí eu peço então aqui agora para essa questão do Bolsa Família então estou buscando a resposta vou trazer para vocês e para finalizar duas questões extremamente relevantes primeiro eu quero dizer para vocês que vocês nos ajudem a mobilizar o Brasil então para começar você que está me assistindo vou pedir de novo André mas você já falou vou falar de novo porque esse aqui se chama mobilização então clica em compartilhar essa lá mas compartilha muito compartilha na sua linha do tempo nos grupos que você faz explode essa live até chegar em cada canto do Brasil sabia que essa live chega no Palácio do Planalto que a Presidência da República acompanha ontem nós fomos respondidos o presidente já tinha respondido uma seguidora pedindo que nos procurasse para que a gente encaminhasse as propostas e uma deputada que é uma das principais coordenadoras articuladoras melhor dizendo da Presidência da República também entrou em contato conosco via redes sociais fez uma postagem disse que tem uma proposta lá pediu que eu assinasse eu assinei falando que se a PEC dela for aprovada ela vai pedir para o dinheiro seja utilizado no pagamento do auxílio então o que eu estou querendo mostrar não é só virtual o virtual chega na vida real quando vocês compartilham isso repercute e aí eles respondem gente eu estou em Brasília como deputado há quase dois anos vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi é que ninguém tem coragem de encarar o povo eu já falei isso aqui 500 vezes eu repeti fizeram um teste vamos falar que vai ser 300 reais isso foi sexta-feira passada se o povo não chiar não reclamar a gente mantém os 300 enfim o povo deu uma chiada quando foi na terça que foi quando eles iam avisar que era 300 recuaram não vamos esperar mais um pouco o povo está inflamado aí agora já jogou para sexta que é amanhã então tudo depende da nossa mobilização vocês têm o poder se vocês disserem não é não então agora o último ponto da live talvez o mais importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte clica em compartilhar para todo mundo saber disso aqui que eu vou falar para vocês agora vocês sabem que um dos principais instrumentos de mobilização nas redes sociais é a plataforma do twitter através das suas hashtags a gente tentou fazer aqui mas aí está tendo muita variação tem gente que está colocando não aceitamos a redução do auxílio emergencial não aceitamos a redução não aceito outros colocam só até auxílio enfim está tendo uns 30 modelos diferentes e aí o negócio não está repercutindo então presta atenção você que está aí digitando para de digitar um pouquinho e ouve isso aqui que eu vou falar porque é extremamente importante é o mais importante que eu vou passar aqui nessa live de informação nós vamos fazer no dia de amanhã às 10 horas da manhã um tuitaço o que é isso? para quem não é muito acostumado com o twitter você vai entrar lá na sua conta e vai colocar a hashtag auxílio 600 só isso 600 numeral auxílio 600 essa vai ser a nossa hashtag a partir de agora no facebook no instagram no twitter nós vamos explodir essa hashtag para o Brasil inteiro porque aí eles vão ver o tamanho da nossa força olha a importância desse tuitaço amanhã sexta-feira é o dia que o presidente está marcado para ele decidir se o auxílio vai ser 200 300 ou 600 reais então imaginem ele ter a notícia de que a hashtag auxílio 600 está entre as mais vistas do Brasil só depende de nós aí quando as pessoas me perguntam André mas vai conseguir manter em 600 sabe o que eu respondo para elas? não sei eu devolvo a pergunta eu falo vai conseguir? aí falam mas como assim o deputado é você? eu falo o deputado sou eu mas eu sou a sua voz apenas a força ela vem de você então vai depender do tamanho da nossa mobilização nós estamos com mais de 100 mil pessoas simultâneas aqui eu quero pedir você que está me assistindo agora nesse momento você vai colocar aí nos comentários a hashtag auxílio 600 só isso a hashtag que é o simbolizinho do jogo da velha auxílio e 600 hashtag auxílio 600 essa é a nossa voz esse é o nosso tuitaço vamos começar já desde hoje aqui no facebook no instagram compartilhando colocando a hashtag aí sem parar compartilha os vídeos e coloca a hashtag auxílio 600 e amanhã 10 da manhã ao mesmo tempo todo mundo no twitter hashtag auxílio 600 vamos mostrar a nossa força a gente já chegou até aqui nós nadamos 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 e não vamos morrer na praia peço a você mesmo você que já compartilhou compartilha de novo compartilha esse vídeo e na hora de compartilhar escreve esse texto hashtag auxílio 600 vamos todo mundo mostrar a nossa força e quem sabe por que não eu mantenho a minha fé em Deus de amanhã nesse mesmo horário eu possa entrar aqui ao vivo com vocês com sorriso no rosto pra agradecer e comemorar a manutenção do auxílio no valor de 600 reais o clima aqui em Brasília é de tensão acredito que teremos longas reuniões acredito que vão ter algumas reuniões no Palácio do Planalto essa noite no Ministério da Economia deve ir madrugada adentro e eu tô aqui tô me dedicando muito tô trabalhando o tempo todo eu falo e repito se precisava ficar aqui sexta, sábado, domingo o tanto que for preciso entra o madrugada adentro também mas quero fazer parte dessa solução pro povo brasileiro e tudo qualquer novidade sempre eu informo pra vocês em primeira mão esse sempre foi o meu compromisso mostrar pra vocês levar pro povo tudo que acontece aqui e que eles não querem que vocês saibam grande abraço e até a próxima fiquem com Deus hashtag auxílio 6 centros vamos pra cima